Agora uma informação triste. A idosa centenária que foi abandonada pela família morreu. O repórter Neto Mota vai voltar ao vivo com estes detalhes. Era a informação que a gente não queria passar, né Neto? Pois é, Bruno Protássio. Muito triste, né? Depois de toda a repercussão e da gente que acompanhou o jornalismo da TV Paz do Sares esteve desde as primeiras horas ali da denúncia junto aos vizinhos. Mas, enfim, infelizmente o Hospital Geral do Estado veio informar que a Dona Maria Isabel, de 101 anos, acabou falecendo na manhã de hoje. A gente está aguardando aqui as atualizações. Inclusive, acabaram de chegar uma nota do Hospital Geral do Estado diz que a paciente Maria Isabel de Jesus dos Santos, de 101 anos, infelizmente veio a falecer às 6 horas e 14 minutos desta quinta-feira. Ela estava internada na área amarela da unidade hospitalar em estado grave, após ser diagnosticada com um derrame pleural bilateral. A idosa foi admitida na quarta-feira, fez uma semana, quarta-feira, dia 11. Na última quarta-feira havia sido... Havia completado uma semana que ela foi encaminhada depois de uma força-tarefa que enviou ela para lá e depois de uma denúncia dos vizinhos. Ela tinha uma lesão vascular infecciosa na perna direita e estava aos cuidados da equipe multidisciplinar e sem apresentação de familiares. Encerra assim a nota do HGE. E, mais uma vez, a gente fala da ausência da família, porque diante da repercussão do caso, nenhum parente até agora dessa idosa apareceu. A gente lembra que o repórter Alan Garcia foi o primeiro a chegar no local, conversou com os vizinhos, mostrou a situação que, nos últimos 30 dias, havia ficado ainda mais delicada por conta dos problemas que a idosa enfrentava sozinha dentro de casa. Após a denúncia da TV Paz do Sara, uma força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública, que envolveu o primeiro batalhão da Polícia Militar, também o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o Corpo de Bombeiros, essa força-tarefa foi até a casa da idosa e levou ela até o HGE. Infelizmente, ela faleceu e essas são as últimas informações.